Tem confecção já? Quer aumentar? Paulista Máquinas. Quer começar uma fabriquinha? Paulista Máquinas. Quer levar uma pra casa, ficar acostumando a lavagem inteira? Paulista Máquinas. Quer qualquer coisa que você quiser? Paulista Máquinas, o shopping da costura. Ai que bonitinho, nem saíamos, gente. Foi super espontâneo. Olha, o que você imaginar você vai ter de máquina de costura aqui, porque eles são atacadistas. Elas vendem para os revendedores, então você pode imaginar. Estoque e variedade, todas as melhores marcas do mercado, não vão faltar aqui na Paulista Máquinas. E os melhores preços também. E os melhores preços também, é claro. Atacadista sempre vai ter um preço melhor. Vem cá, deixa eu te dar o preço. Essa máquina aí que ele tá costurando adoidado é uma overlock semi-industrial seca completa. Ela tem o pé, a mesa e o motor dela, essa é de motor grande, tá? Ela tá saindo quanto, Patrícia? Ela tá saindo pra 170, duas de 85 ou no cartão. Olha que maravilha. Tá, pra 3 mil pontos por minuto. 3 mil pontos por minuto. Aí você costura até o que você não quer costurar. Até acabar. Até acabar. Essa aqui é uma overlock semi-industrial lubrificada, completa, tem pé, mesa e motor grande também. 230 avistas ou duas de? 3, 115 ou no cartão. Bárbara. Essa faz quantos pontos por minuto? Essa faz 3.500 pontos por minuto. 3.500 pontos por minuto. E essa é uma reta industrial completa também, com pé, mesa e motor. Faz quantos mil pontos essa? 4.500 pontos por minuto. Nossa senhora. 390 avistas ou duas de 195 ou no cartão de crédito, tá bom? E pra aliviar, porque depois que você costurou tanto nessa máquina, você vai querer isso aqui. É um tanquinho. Bárbara também funcionando. Você nem tá esfregando, né? E ela tá lavando. Duas parcelas de R$65,00 ou R$129,99 à vista. E muitos outros produtos. Oi, Descova Patrícia. Olha, realmente, você pensa em máquina de costura. Esse lugar é maravilhoso. Fica na rua São Caetano, número 612. Estacionamento em frente à hora. Em frente. Telefone. 230-7688. Agora ela decorou. E que mais? Fica aberta de segunda a sexta. Às 8h às 18h e ao sábado, às 8h às 12h. Então é o seguinte, você quer uma máquina de qualidade com preço bom? Paulista Máquina. Ganha Paulista Máquina. O Shopping da Costura. Você quer um realista. die단 cruz para que tem umas horas. Tchau.